Oiê, pessoal! Hoje eu tô aqui pra falar dos benefícios da touca de cetim pro seu cabelo. Pra quem não conhece, a touca de cetim é um acessório que ficou muito conhecido entre as cacheadas, as crespas, as onduladas, porque é um acessório que preserva muito o formato do cacho, o formato das ondas. Mas tem alguns outros benefícios que até quem tem cabelo liso tira proveito. Então eu vou dar as dicas aqui pra vocês e com certeza vocês vão querer inserir esse acessório na rotina diária. O cetim, ele é um tecido mais liso que causa pouquíssimo atrito com o seu cabelo. E o atrito é um grande vilão da saúde capilar, porque o atrito com o travesseiro, à noite, por exemplo, pode fazer o cabelo perder hidratação, criar mais frizz, quebrar as pontinhas e perder a definição ao longo do dia. E como o cetim é um tecido mais liso, ele evita que isso aconteça, não deixa os fios tão elétricos, reduzindo o frizz, mantém mais a hidratação dos fios, porque ele não retém a umidade do nosso cabelo. E também pra quem tem cabelo com curvatura, ajuda muito a não amassar tanto cabelo e preservar a definição. E o uso da touca de cetim é muito simples, gente. Você vai juntar o seu cabelo conforme o seu gosto, eu prefiro colocar ele todo pra cima, e vai colocar a touca de cetim envolvendo todos os fios. Fica dessa forma, lindíssima, eu sei. E aqui eu tenho uma regulagem. Algumas toucas têm essa regulagem, algumas não. Pra você ajustar mesmo na sua cabeça e ficar o mais confortável possível. E aí você vai dormir belíssima, no outro dia você tira a touca de cetim e pronto. A longo prazo, o uso da touca de cetim traz muitos benefícios, como eu já falei no começo do vídeo pra vocês. Espero aí que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se colocaram em prática, venham contar pra gente o que vocês acharam. Um beijão e até a próxima!